E vai errou! 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 Começamos com Laranjeiras e Desportiva no estádio da Estiva. Três minutos de jogo, David arrisca de longe e faz Desportiva 1 a 0. Quiesa de pênalti amplia, 2 a 0 Tiva. Novamente Quiesa que parte do meio campo, carrega e chuta para fechar o placar. Final do jogo na Estiva, Desportiva 3, Grêmio Laranjeiras 0.